E aí, aqui é o Cavaleiro Solitário e nós estamos voltando no nosso modo Berserker para patinar Hollow Knight. Vamos lá, e para não perder nosso costume, vamos deixar nosso querido oi aqui para geral. Começando aqui mais uma aventura de Hollow Knight. Já vamos usar o Portal dos Sonhos aqui, porque eu nem lembro onde foi. Ah, eu estava próximo aqui da Hidrovia Real, no Bosque de Isma. Bem próximo aonde eu peguei a Lágrima de Isma. Aquele poder que a gente consegue andar no ácido, isso. Agora eu lembrei. Vamos seguindo aqui adiante. Então, hoje tem muita coisa para explorar. Eu quero explorar regiões onde a gente ainda não foi, porque tem muita coisa para fazer ainda. Então, vou nadando, andando, voando, vou full para a esquerda aqui. Sempre esquerda e avante. Porque, se eu não me engano, tem coisas aqui para adiante. Opa, não, cuidado. Oração de cristal. Isso. Full esquerda. Sempre para frente. Ah, quase. Opa, não. Estou com uma vida. Aí, tá. Sai, segue. Opa, calma. Opa, calma. Ah, não. Passei. Ok. Pile esquerda ainda. Vamos só dar essa voltinha aqui por baixo. Enquanto eu vou chegando aqui no meu destino moral, você vai deixando aquele like aí, que eu sei que você gosta. Vai deixando seu comentário aí também, suas sugestões, suas avaliações. Boa. Já estamos aqui coletando dinheiro também, junto com a nossa caminhada aqui matinal. Andando pelos tubos da cidade da hidrovia real. Isso aqui são tubos. Tubos. Full esquerda. Bora lá. E eu sei que você está ligado também, que por aqui por perto tem um banco. E eu vou chegar nesse banco aqui já já. Que eu vou sentar para dar uma descansada aqui nas pernas. Porque a caminhada foi longa. Ok. Deixa eu ver aqui. E aí pronto. Descansada aqui eu vou seguir para cima. E sempre full esquerda. É isso aí. Olha só como é incrível esse jogo. Às vezes eu fico impressionado com a riqueza de detalhes que colocou aqui. Olha só. Quando ele pisa no chão, alguém ia saindo. Quando ele usa a asa de uma marca, saem as folhinhas da asa. Nossa, é incrível. Muito... Olha lá. As folhinhas da asa de uma marca. Olha lá. Isso. Seguindo aqui para a esquerda, eu acho que eu já sei onde eu vou sair mais ou menos. Acredito que seja no Hermos Fúngicos. Naquele local onde a gente comprou o mapa da Hidrovia Real. Pronto. Passando aqui. Beleza. Aqui a gente já está nos Hermos Fúngicos. Que estatua maneira essa aqui. Muito parecido com o Mestre das Almas que a gente já enfrentou. Opa. Olha lá o Congomelo aqui. Boa. Beleza. Bezeca já. E toma. Tem mais um bichinho ali. Toma cuidado. Deixa eu eliminar esses bonequinhos aqui. Os pequenos cogumelos. E agora o Congomelo Gama. Tem mais um bichinho ali. Vem. Vem. Toma. Pronto. Beleza. Já conseguimos aqui. É só subindo. Eu lembro que eu já passei por aqui. Mas eu não consegui. Opa. Eu não consegui passar. Alguns episódios anteriores aí. Eu acabei morrendo aqui. Acho que eu estava no episódio 25. Isso. Eu vou botar um portal dos sonhos aqui. Só para garantir a minha passagem aqui para esses espinhos. Mas bora lá. Outra qualidade. Escorrega aqui na calma. Desce. Escorrega e desce. Isso. Aprendeu aí? Como é? Aqui. Aqui é complicadinho. Hum. Pronto. Acho que já passei. Opa. Cuidado. Prestando atenção aqui nos espinhos. Escorrega e desce. Pronto. Aprendeu. Se ligou aí na habilidade do menino. Opa. Tem um NPC aqui. Deixa eu conversar com ela aqui. Oh. Por favor. Não me deixe ir para trás. Esquecesse de mim? Eu sabia que você iria. Todo mundo esquece de mim. Oh. Quem é você? Seu rosto. Você é tão... Tão... Eu? Eu me sinto muito. Eu me perdi. Eu não sei como cheguei aqui. Eu? Você veio para me resgatar? Breta? A garota que todos ignoram? Sinto muito. Quando eu olho para o seu rosto, eu nem consigo. Eu não posso acreditar que você veio até aqui para me resgatar. Eu não acho que ninguém... Desculpa. Quero dizer obrigado. Quero dizer. Melhor eu ir. De volta para a cidade. Quero dizer. É melhor eu chegar em casa. Obrigado. 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 Figura brilhante. Tão brilhante. Figura brilhante. Tão brilhante. Obrigado. Opa. É. Então aqui a gente conheceu mais um NPC aqui do jogo. A Breta. Então salvamos essa garota aí. Ela deve ir para lá para a cidade de Difimonte. Quando eu voltar deve ter alguma coisa legal. Porque ela acabou dizendo que ia para casa. Então deve ter alguma casa lá que eu possa entrar. Quando eu voltar lá para Difimonte eu dou uma checada. Ok. Vamos seguindo aqui adiante nos ermos fúngicos. Aqui é muito tranquilo passar por agora. Porque... Opa. Não. Porque a galerinha aqui já está me respeitando. Elas não me atacam. Porque eu acabei lutando contra os Lordes Lobo a Deus. E aí como eu venci a luta. A galerinha aqui já está me respeitando. Então eles não são agressivos quando eu passo. Eles reconhecem o meu poder. Então agora deixa eu dar uma analisada para... Opa. Toma. Eles perdem com um golpe agora. Porque o meu ferrão está forte. E eu estou super canalizado aqui. Ok. Que sacanagem que eu estou fazendo aqui com esses bichinhos. Tá bom. Mas é porque precisa eliminar uma certa quantidade desses animais. Para completar o diário do caçador. Opa. Tomando um banho aqui de ácido. Beleza. Já posso mergulhar nessas águas ácidas. Ok. Então está explicada a minha malvadeza. Eu não queria estar atacando esses bichos não. Inclusive os meus filhotinhos vão com tudo em cima da galera. Eles só me atacam se eu apresentar alguma agressividade. Então é melhor deixar eles caetam no canto deles até eu completar o diário do caçador. Ok. Eu vou fazer o que? Coletar a essência para o meu ferrão. Tem uma árvore aqui da raiz sussurrante. Beleza. Ok. Olha lá. Como eu coleto a essência rapidinho. É só ir atrás dessas bolinhas vermelhas. Esse bonequinho não tem nada aqui. Quando eu encontro um cadáver por aí eu sempre gosto de tacar o ferrão dos sonhos. Para ver se tem alguma piadinha. Alguma coisa. Alguma coisa. Ok. Vamos coletando aí. Nossa. Ferrão. Nossas essências aí para o ferrão dos sonhos. Ok. Essas bolinhas vermelhas aqui no cenário. Certo. Está quase. Só falta mais uma lá em cima. Acredito eu. Pronto. Beleza. Deixa eu botar um portal dos sonhos aqui. Porque eu acho que eu vou para a esquerda. E cá embaixo. Deixa eu ver o que ela está pensando aqui. Guerreiros orgulhosos. Promessa de honra. Ok. Vamos seguindo aqui agora adiante para a esquerda. Eu sei que até agora eu não achei nada. Aqui não dava para ir antes. Sem a asa do monarca. Agora com o polo duplo. Dá para avançar nessa região. Tomara que tenha. E morreu. E lá vamos nós. Opa. É. É. Bora lá. Lá vamos nós. Bom. Eu estava dizendo que eu espero que tenha alguma coisa legal para esse lado aqui da esquerda. Porque eu ainda não peguei nenhum item nesse episódio. Só salvei a NPC lá. A Breta. Então deixa eu recuperar aqui meu piso. Então. Para cumprir também o... Além de cumprir o tempo necessário. Eu tenho que cumprir também pelo menos alguma porcentagem no jogo. Nem quem sabe um item. Alguma coisa. Eu tenho que pegar nesse episódio. Então deixa eu... Deixa eu pesquisar por aqui por cima. É isso. Aqui não tem nenhuma parede que quebra. Deixa eu ir com cuidado também. Porque pode ter alguns inimigos. Interessante. Aqui só dei a volta. Ainda bem que esses bichos só morrem com um golpe. Tem muito desses congomelos. Opa. Opa. Abaixo. Opa. 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 Dinheirinho na pedra. Sei lá. Um congomelo. Sei lá. Maravilhinho. Tá contando também. Pronto. Tem aqui. Tem esses balão aqui. E tem esse balão pequeno também. Certo. Ah, olha. Legal. Tem uma passagem secreta aqui. Pronto. Boa. Boa. Aqui é onde eu tenho que usar a asa do monarca. Agora eu não preciso mais. Porque eu acabei cortando o caminho. Ai. Esse bicho é complicado. Ele não morre com um golpe não. Morre com mais de um golpe. Bora ver aqui. Toma. Toma. Isso. Mais de um golpe. Foi três filhotinhos que deu cabo dele ali. Mas... Tamo vivo ainda. Vamos continuar seguindo adiante. Beleza. Aqui não tem mais. Puxa. Eu tô... Puxa vida. Eu não tô achando nada aqui pra mim. Ah. Ali vai ser complicado passar. Porque... Tem aqueles bicho que explode. Se explode. Vai ser complicado. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Opa. Cuidado. Explode lá. Isso. Opa. Será que foi? Explode. Explode. Cuidado. Aí. Não. Cuidado com essas bombinhas. Opa. Já tô vendo. Tudo. Se quiser passar aqui. Acho que eu vou morrer. Não. Não é melhor passar aqui. Não. Eu queria que meu filhotinho fosse lá. Mas ele não acabou morrendo. Ficou. Ficou na dúvida. Acho que tem. Eu tenho como dar a volta. Ficou. Pelo. Por baixo. É. Tem. Tem mesmo. Isso. Bora ver o que tem cá embaixo. Eita. Não. Eita. Tô. Não. Calma. Não. E morreu. E lá vamos nós. Ah. Minha nossa. Nossa. Não devia ter perdido ali. Bora lá de novo. É. É só descer. Agora eu posso olhar no mapa. Ok. É só descer. Acho que tem um negócio pra... Opa. Minha sombra já tá aqui na frente. Beleza. Deixa eu só... Entra aqui no modo berserker pra poder poder atacar. Isso. Isso. Pronto. Vem pra cá. No dinheirinho. Revolve tudo. Revolve. Toma aqui. Beleza. Já passei por aqui. Isso. Certo gente. Pronto. É isso aí. Agora eu vou... Em vez de ir pra esquerda, eu vou agora pra baixo. Isso. Pra baixo. Aqui eu não desci ainda. Ok. Agora eu tô numa nova área aqui da... Do Hermos Funge. Eu não fui. E morreu. E lá vamos nós. Incrível isso. Tô batendo num bicho. Volta, desvia, dá o dash. Dá de cara com o mesmo bicho... Em outra área. Ai. Deixa eu seguir aqui agora. Indo diretamente pra minha sombrinha. Sem... Sem perturbar ninguém aqui agora. Isso. Sem... Sem entrar em confusão. Opa. Passa aqui. Rápido. Beleza. Não tô vivo ainda. Agora... Indo em direção pra onde tá a minha sombra. Pra poder recuperar o que eu tava pronto. Modo Berserk. Isso. Vem sombrinha. Vem, 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 vem. Opa. E... Beleza. Recoperei tudo. Agora eu acho que o que que a gente tem por aqui. Toma... Poxa. Não tem um item. Tem um diário de gente. Alguma coisa. Tem um tronco aqui. Dinheirinho na pedra. Um tronco aqui quebrado no meio. Certo. E aqui pra baixo. Eu tenho que tomar cuidado. Um... 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 Ai... Toma, toma. Isso. Ufa. Másico. Opa. Aquele explodiu. Não. E morreu. E lá vamos nós. Dando uma perseverança aqui. Vamos lá novamente. Dando alguns cortezinhos rápidos pra gente chegar na sombra. Isso. Aqui passando direto. E é isso aí. Daqui pro lançamento de Silvio e Sonho. A gente termina esse jogo. Que é a continuação... Opa. Isso. Passei ali na manhã. Que é a continuação de Hollow Knight. Que ainda pretendo trazer aqui pro canal. Outros jogos do gênero também. Ok. Well. Isso. Minha sombra tá cá embaixo. Beleza. Hum. Aqui vai ser um fight complicadinho. Deixa eu me isolar aqui no cantinho. Isso. Oh. A bombinha me ajudou. Oh. Beleza. A bombinha explodiu o bicho. Foi legal. Legal. Agora eu desço aqui. É. Desço. Desço. Vou descer agora com cuidado. Isso. Pra não... Acontecendo... Opa. 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 Ufa. Quase. Eita. Quase me pega ali. Quase me... Me trucida. Não vem não. Não vem não. Não vem não. Fica lá. Fica lá. Vai. Oxi. Toma. Toma. Ok. Ah. Tem um... Tem uma passagem aqui. Deixa eu ver o que tem. Olha. Tem um cogumelo aqui. Será que a gente interage com ele? Não. Tem nenhuma interação com esse bicho aqui. Deixa eu ver. O Horme Pálido. Qual o bem de prever uma ruína inevitável? Uma ruína inevitável. Hum. Então ficou aí o pensamento do... Desse bichão aí. O Horme Pálido. Ok. Não falou nada. Não interagiu. Não fala... Pensa a mesma coisa. Certo. Ok. Depois eu dou uma pesquisada pra ver o que que... O que que significa essa estatuazinha aí. Ih. Desceu. Opa. Olha onde a gente está. Beleza. Vou pegar mais um item aqui. Hum. Agora sim eu posso encerrar o vídeo tranquilo. Porque eu peguei um item aqui. Foi um fragmento de máscara. Ok. Beleza. Tamo num ninho profundo. Bom gente não vai dar tempo de eu ficar rodando aqui no ninho profundo. Opa. Dinheirinho. Isso. Eu lembro que eu já comprei o mapa dessa região. Quando eu enfrentei os Lordes Louva-A-Deus. O Cone F ficava aqui. Isso. Ele ficava ali escondido atrás da pedra. Morrendo de medo aqui do ninho profundo. Será que tem coisa aqui para lá. Deixa eu ver. Quando eu chegar num banco. Numa cadeirinha. Eu vou encerrar o vídeo. Porque a gente já está ficando no tempo limite. Certo. Opa. Dinheirinho. Ah. Eu estou preocupado em não achar a cadeira lá para cima. Rapidamente. Eu sei que tem uma cadeira aqui. Se eu vim para a direita. E vou estar com os Louva-A-Deus. Então o que eu vou fazer. Eu vou colocar um portal dos sonhos por aqui. Olha que cheio de cadáver aqui gente. De insetos e tal. Deixa eu botar um portal dos sonhos aqui. E aí eu vou direto para a cadeira aqui. Na vila do Louva-A-Deus. Que está aqui próximo. Sento na cadeira e encerro o vídeo. Então eu já vou agradecendo aqui. Se vocês foram legais comigo. Acompanharam aqui o vídeo até o final. Obrigado a todos vocês. E até a próxima gente. Um abraço a todos. Fiquem bem. Fui. Quer dizer. Ainda estou aqui né. Deixa eu chegar na cadeira primeiro. Para dar aquele tchau. Pronto. Agora sim. Fui. Fique à vontade para deixar seu like no vídeo. E nos seguir nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Para não perder mais nenhuma novidade. E até a próxima. Obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí